Música Falando em sugestões, vamos a mais uma, essa foi enviada por meio do portal msrecore.com.br e atendida aqui no Balanço Geral é bairro Rita Vieira, no Balanço Geral. O mato está tomando conta, é, tomando conta da rua, se mistura ao lixo e vira uma situação danada de ruim para quem convive com o problema. Veja como estão as coisas por lá com Arito Odoro e André Mola. Enquanto uma garoa fria insiste em cair aqui, está parecendo São Paulo, mas não é não, a gente está no Rita Vieira 3 em Campo Grande, aqui na esquina das ruas Martins de Moraes e também Abadia Alves de Sousa. E mais uma reclamação outra vez sobre terreno, como esse que você vê aqui. Abandonado, muito lixo também, mato alto. Moradores preocupados, principalmente com a dengue por aqui, e além disso tem outros problemas que estão atormentando a população e a gente vai falar com os moradores aqui. Dona Irlinda, a senhora falou que a filha da senhora já teve problema da dengue. Já, ela teve dengue hemorrástica já. Quando foi o problema? Ela teve uns dois negros já. Mas ela não está completamente sadia ainda não. Mas ela teve. O abandono aqui é muito grande. É muito quintal cheio de mato. A água aqui é quando chove, impede as pessoas de estar transitando, né? E aquele canto ali é porque o povo pega lixo, joga, joga cachorro, joga gato, joga tudo. Aí fica aquele mau cheiro, né? E incomoda as pessoas. Com o apoio de guarda-chuva e de sombrinhas também, a gente deixa a viatura. E vamos descer um pouco aqui na mesma rua, na Abadia. Porque não dá mais para continuar de carro. Por aqui está meio complicado. Mostra para a gente aqui o tamanho da cratera aqui, André. E com a chuva, com certeza, fica mais complicado. Tem até uma cachoeirinha. Mas esse não é o principal foco da reclamação. Vou tentar andar por aqui. E sim, mato, né? Aqui a gente percebe do nosso lado, muito mato já invadiu boa parte da rua. Dos dois lados, lado direito e lado esquerdo, tem mato. E a informação que chegando aqui, na outra rua, que é novos estados, fica praticamente impossível de transitar justamente por causa do mato. Cuidado que aqui tem uma cachoeirinha aqui também, morla. Vamos atravessar o riozinho com cuidado aqui. E aqui já fica difícil de saber o que é terreno e o que é rua, né? Vamos olhar ali para cima. É muito mato. Fora as lagoas que foram formadas ali, né? Com a força da água. Lembrando, essa aqui é uma rua, hein? Não é só um terreno, não. E agora vamos fazer um giro. Mostrar o outro lado da questão. Mais uma cachoeira e mais mato. Minha dona Ivonete está aqui olhando, está passando um friozinho também no meio da garoa. Aqui fica difícil mesmo de passar, né? A noite, de dia, está complicado aqui. Está complicado, ó. Como vocês estão vendo ali, é uma esquina que dá acesso à rua de lá. Então, o mato tomou conta, não tem esquina. O lixo também, ó. Ela mora nessa casa. Ela tem problema sério na perna e ela está com suspeita de dengue também. Ah, ela que está com problema, suspeita de dengue. A gente vai falar com ela já. Vamos lá. Ainda está afundando aqui, hein? Parece que é uma areia movediça. O vizinho da gente mesmo faleceu, né? Do lado de casa mesmo, com o suspeito. O suspeito não, foi dengue mesmo, né? Vizinho? É. E quando foi isso? Foi a semana passada. Bom, para a gente andar aqui já é complicado. Imagina, então, para uma pessoa de idade e ainda que tenha um problema. O que a senhora tem aí nessa região da perna aí? É uma úlcera varicosa. Quanto tempo a senhora está com esse problema? Quinze anos. Quinze anos, hein? Vivendo com isso aí. É, uns três enxertos, né? Mas é complicado porque tem de fazer o tratamento diário no posto. Não tem condições de se comover, né? Para pagar todo dia. Então, eu vou duas vezes no cem, né? E o resto da semana faço em casa mesmo. E a senhora vai sempre pela parte de cima, porque da parte de baixo não tem condição. É. Aí não tem mesmo. Apesar das dificuldades da garoa que insiste em cair por aqui, a gente aproveita a oportunidade para mostrar esta rua aqui, então, a novos estados, como já dissemos. Para quem não sabe, seguindo reto aqui, vai em direção ao perpétuo socorro. O difícil, realmente, é fazer esse trajeto, né? Olha as condições da rua. Tanto o mato, tem até a árvore já praticamente no meio da rua. E para piorar a situação, dá uma olhada em cima, né? A luz também não funciona, como disse realmente os moradores daqui. Como disseram os moradores, né? Muito escuro em alguns trechos aqui no Rita Vieira. Como não tem como passar por aqui, né? A gente deu a volta no quarteirão e chegou até a outra parte da rua, novos estados. Falando em estados, dá uma olhada no estado disso aqui. Muito lixo, muito mato, não estava nem parecendo mais rua aqui, né? Com certeza, né? A gente, a pessoa paga imposto, tudinho, né? Aí, na verdadeira, é uma verdadeira mata, mata galo aqui, né? Que nem assim, eu que tenho um filho cadeirante, eu faço esse trajeto aqui de segunda a sexta para levar e buscar ele na escola, né? E, afinal de contas, quem sabe acaba sendo prejudicado é a gente, porque fica difícil estar se locomovendo aqui, né? A senhora consegue passar aqui ainda? Com muita dificuldade, sim, né? A gente fala agora com a dona Delcira, a informação que tinha uma pessoa que faleceu de dengue, mas no caso, a esposa da senhora faleceu mesmo, leishmaniose, né? Sim. A gente está fazendo uma matéria no bairro, a respeito também de terrenos abandonados, que prejudicam a saúde, né? Como o problema da dengue e da leishmaniose. O que a senhora tem a dizer sobre isso também? É, que limpe, né? Que não esteja muito terreno abandonado, né? Só colaborar com a limpeza para evitar mais problemas, né? Isso. Então, aqui está a dona Delcira, e em minhas mãos está a certidão de óbito do esposo, o senhor Rubens Eduardo Vieira, que faleceu há 12 dias. Causa da morte, você vê aqui embaixo, falência múltipla de órgãos, septicemia, pneumonia e a leishmaniose visceral. Data, 18 de 4 de 2010. Está vendo, gente? As doenças dengue, leishmaniose, estão fazendo vítimas ainda, ainda. A gente vê todo esse problema ali do Rita Vieira 3, né? Sujeira, aquela coisa de água que fica parada, água correndo também. Olha só a quantidade de lixo, né? As pessoas não têm essa noção, só acabam sabendo quando acontece dentro de casa, né? A tragédia, quando ela se consuma, aí que as pessoas abrem os olhos, parece que acordam para a realidade, né? Olha o mosquitinho da leishmaniose, adora, adora palha, fruta, ela gosta disso aí, viu? O mosquitinho palha, né? O mosquito palha gosta de sujeira. E o mosquito da dengue adora água parada. Então, olha, é uma mistura bombástica. E quem morre detonado é o ser humano. Então, preste atenção, faça a sua parte. E é o poder público aí na Rompidia, esse povo paga imposto, pelo amor de Deus. Tem que ter vias em condições de trafegabilidade. Ali não é para fazer motocross, não é para ser pista de motocross. Ali é rua para ter trânsito, para ter pedestres caminhando com tranquilidade. E eu vejo, inclusive, falta de iluminação pública. Está dado o recado, mostramos o que a população queria.